Vamos ouvir personagens dessa partida, o Paulinho e o Gabriel Milito, treinador do Galo. O Paulinho reclamou do gramado do seu próprio estádio. A gente sabe que pode produzir mais, sabe que também pode melhorar bastante o gramado para poder nos ajudar. Enfim, não tem mais o que falar, não tem mais o que lamentar. Saber que tem uma batalha pela frente aí na terça-feira, vai ter que encarar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades de campo. Como eu falei, a gente tem que rever bastante isso aí, essa situação do gramado. Para poder a gente ajudar, nos ajudar mais ainda a melhorar nos jogos. Quem sabe trocar de estádio, a gente pode jogar em outro estádio, tem Independência, tem Mineirão. Enfim, acho que qualquer um dos outros dois estádios ali que tem Belo Horizonte vai nos ajudar mais do que a Arena está nos ajudando hoje. Para o jogo de hoje, eu entendia que necessitávamos jogadores com mais frescura. Vocês sabem que eu sempre falo de um grupo, de um grupo de futbolistas. Eu conheço os jogadores no dia a dia e eu creia que era o melhor time para jogar o partido de hoje. Tenendo em conta a quantidade de jogos consecutivos que venimos jogando e tenendo em conta que com os jogadores que iniciaram, eu tenho a plena confiança de poder fazer um bom jogo. É de uma incompetência tamanha essa história do gramado da Arena MRV, um estádio novo, recém-inaugurado, com tudo ali certinho. E o principal, que é o gramado, o campo de jogo, a base para oferecer um espetáculo, os caras não conseguem cuidar. Impressionante. Impressionante isso aí. O gramado tem que ser, além, é claro, de toda a estrutura, nós estamos falando de mobilidade aqui, né? O gramado tem que ser tão bom quanto a estrutura. É isso, sabe? E os jogadores, o Paulinho chegou a dizer, podemos jogar até no Mineirão ou em Independência. Sim. Porque o mais importante para o jogador é o gramado. Ah, é o gramado. Porque nesse gramado o São Lourenço pode chegar e pode eliminar o Galo, né? Pode eliminar. Aliás, o São Lourenço jogou ontem, viu, Maurício? Perdeu para o Boca 3x2 no Campeonato Argentino. Será que jogou a Vera? Deve ter jogado a Vera, né? Mas jogou a Vera. Eu estava vendo o jogo por cima, o São Lourenço saiu ganhando, o Boca virou depois. E os dois vão enfrentar o Brasileiro. O São Lourenço pega o Galo e o Boca pega o Cruzeiro. Você assiste a gente ao vivo no YouTube, no canal do Bando Esportes do YouTube, tá? Pode mandar o seu comentário, a sua pergunta. Participe do canal do Bando Esportes no YouTube, tá bom?